Tem um ponto interessante nessa história, que é a escolha por essa espécie de fatiamento observando setores e observando algumas áreas. O governo fez isso na avaliação do senhor, porque havia sim a necessidade de priorizar este tópico, ou por receio de ter que enfrentar alguns dilemas e algumas relações mais complexas com outros setores. É, olha, eu te diria que hoje o nosso principal entrave está no consumo, né? Hoje nós estamos falando de ICMS, nós estamos falando de PIS, nós estamos falando de COFINS, de IPI e SS. O nosso maior problema de longe, mas de longe disparadamente é o ICMS. Nós temos 27 legislações e não são 27 legislações, porque cada legislação submete a uma subvariedade grande de itens. Dentro dos estados. Cada estado. Então, hoje você tinha o absurdo. O ICMS, quando foi concebido pelo Pacto Federativo, seria o orçamento dos estados, né? E hoje é o principal imposto isolado que nós temos no Brasil. É muito importante. É a principal fonte de receita de um governo estadual. Mas ele deixou de ser estadual. Hoje não tem empresa que faça só uma operação estadual. Ele hoje é nacional, né? Então, essa transcendência que houve, que causou um embaraço muito grande. Causou a questão da guerra fiscal. Então, cada estado fazendo uma política, que deveria ser uma política de atração por aspectos logísticos, tecnológicos, de matéria-prima, de consumo, virou uma atração desenfreada por conta do imposto importante, que é o ICMS. Então, isso gerou um incentivo geográfico, um reposicionamento geográfico muito importante. Nós, lá na Fiesp e lá no Ciesp, recebemos muitas delegações estrangeiras. E aí, os delegados vinham de outros países e explicavam um pouco o Brasil, infraestrutura, logística. E aí, normalmente, tinha um diretor financeiro no grupo. E aí, o diretor financeiro, principalmente de empresas europeias, perguntava, olha, eu quero fazer um copo, esse copo aqui. Aí, perguntava, qual é a carga tributária do copo aqui no Brasil? E eu pergunto para qualquer um, se pode responder qual é a carga tributária. Isso. Depende. A resposta era, depende. E aí, ele ficava perplexo, porque é uma pergunta objetiva, né? Não, está falando de carga tributária. Falei, como depende? Falei, depende. Depende de onde o senhor vai instalar a sua planta dentro do Brasil, porque nós temos incentivos regionais. Depende da sua classificação no NCM para verificarmos se tem substituição tributária. Quando eu entrava na substituição tributária, o assunto acabava. Porque para ele entender que você pagava antecipadamente um imposto de forma presuntiva por toda a sua cadeia... Ele desistia do copo e já pegava água na mão. E determinado pelo Estado, né? E determinado pelo Estado. Por cada Estado. Porque antigamente nós tínhamos a substituição tributária em nível nacional. Exato. E depois São Paulo inaugurou a substituição tributária estadual. Então, hoje, varia. Então, assim, a pergunta era, depende. Então, aí, ele via o quanto era complexo fazer negócio no Brasil. E, especialmente, aí é um ponto que eu acho que é importante. A reforma tributária, ela tem que dar uma competitividade qualitária. Você não pode ter o desequilíbrio competitivo, né? Nós temos um colega economista que desequilibra não porque você faz um copo com uma tecnologia melhor, mas porque você tem um grupo tributário melhor que aproveita o cipoal tributário e consegue um custo melhor do que eu. Com o mesmo produto, entende? Então, essa diferenciação, esse é um ponto positivo da reforma tributária, que busca essa equalização quando você tira esse poder estadual, né? De criar esses embaraços estaduais. E, olha, cada Estado fazia, assim, coisas horripilantes. Horripilantes, né? E a CONFAS não conseguiu resolver. Não conseguiu. Aliás, é uma pergunta super interessante, né? Quando a Constituição de 88 foi formada, né? E puxou a Constituição de 67 na parte do CMS e trouxe o S no ICM, já previa a conformação nacional do imposto, através de um convênio com o FAS. Sim. Só que não houve habilidade de se tornar um item... A guerra fiscal, ela já era prevista, pela lei complementar 24, como tem que haver o consenso do CONFAS. A pergunta é, não tinha um Estado que tinha a lei aprovada no CONFAS. Claro. Cada um arbitrava da maneira como... Por quê? Porque você ia para o Supremo. O Supremo demorava a julgar. Aí você mudava a lei. A lei perdia objeto no Supremo e assim ia. Então, é, de fato, esse grande embrólio jurídico, até esse carnaval tributário, como o Berger coloca, causou essa degeneração da política de investimentos. Obrigado. Obrigado.